Na noite de ontem, dia 4, aconteceu mais uma rodada da Copa Sudoeste de Futsal a Essupar e pelo Grupo A se enfrentaram em Ampere o time da casa e Realeza, com vitória do Ampere por placar de 5x1. O Ampere, por ter perdido na estreia justamente para o Realeza por placar de 4x2 em Realeza, venceu o Barracão em casa por 6x0 e sabendo que vai enfrentar Barracão fora de casa, precisava vencer o jogo de ontem. Mas isso não foi problema, a equipe da casa não tomou conhecimento e goleou. O Grupo A, também chamado de Grupo da Morte pelos desportistas regionais, onde tinha nada mais, nada menos do que Ampere, Realeza e Barracão, com total favoritismo de Ampere e Realeza, sendo assim, Barracão mesmo como franco atirador, era temido pela sua tradição no futebol e futsal regional, onde sempre, abre aspas, incomoda os adversários, fecha aspas. Mas, apesar da vitória em casa na estreia, Barracão foi muito mal fora de casa e foi goleado por os dois times de 6x0 e 8x1, respectivamente. Com 3 pontos, Barracão precisa vencer o Ampere e torcer por tropeço de outros times para avançar às oitavas de finais da Copa Sudoeste. Ampere virá visitar Barracão no dia 11 de setembro. O jogo será disputado no Ginásio de Esportes Bragamate a partir das 20h15. Relacionados para o jogo Realeza veio com Fabiano, com a 4, 7 com Fabrício, do Jonathan, 6 João Pedro, 3 Luan Carlos, 5 Marco André, O goleiro reserva, 9, Matheus Lima, 10, William Rodrigues, 11, William Chaves e o goleirão, Matheus Cesar, o Dumbo. Árbitros da partida, Wanderlei Vargas, Wandoir Voltolini, Eloy Kammer, cronometrista, Eliane Silva, anotadora. É o toque de bola do Ampere, olha só, um, dois por ali, vai bater. Defesaça do goleiro Dumbo. Tá feito o primeiro milagre aqui no Ginásio Rondinha, em Ampere no Paraná pela Copa Sudoeste, a essupar de futsal. É o Ampere na triangulação, o Thiago colocou para o Dernley, Dernley voltou para o Thiago, um, dois, bonito, gol. GOOOOOOOL! De Ampere, é o Thiago com a camisa de número 20 nas costas, triangulação entre Thiago e Dernley, Dernley e Thiago, um, dois, dois, um. E tá lá, no fundo do barbante, agora, Ampere, um, Realeza, zero. Apertou a marcação, agora Ampere, olha só, ligação direta, vai bater. Defesaça do goleiro Bittencourt. Realeza acordou para o jogo e quase um empate, quando Ampere pressionava a saída de bola de Realeza. Agora é a vez de Realeza pressionar, olha só, pressionou, ganhou, Fabiano, vai fazer. Defesaça do goleiro Bittencourt. É, quase um empate de Realeza. Realeza vai tentando pressionar a equipe de Ampere na sua casa. Olha, o Ampere tá afim de jogo, tá afim de ampliar o placar, mas perdeu a bola, cochilou, roubaram o pirulito dele. Contra-ataque do Realeza, vai bater, bateu, gol. É o empate de Realeza. Ele com a camisa de número 7 nas costas. É o Fabrício que chegou e guardou. Agora Ampere 1, Realeza também 1. Darley, Everton. Agora sim, o Darley. Bateu. Defesaça do goleiro Dumbo. Dumbo, o homem da partida até esse exato momento. 1x1 no placar. Lateral bola para Ampere, já cobrado. Olha só, espirrou, bateu. Defesaça do goleiro Dumbo no chute espetacular do Thiago Maggi. Da equipe de Ampere, quase o segundo tento de Ampere aqui no Ginásio Rondinha em Ampere no Paraná. Vai seguindo pra ali, vem Ampere ainda no contra-ataque. Ou melhor dizendo, segue ali na pressão. Mais um tiraço, mais uma defesaça do goleiro Dumbo. Ampere vem no abafa, tentando ampliar o placar por aqui no contra-ataque agora do Realeza. Que foi contido quando o atleta bate em cima da marcação. Lateral para a Realeza. Everton. Dunley. Thiago. Passou o Everton por lá. O Everton colocou para o Thiago. Vai fazer. Defesaça do goleiro Dumbo. Perdeu cara, cara o Everton ali. Quando poderia ampliar o placar aqui. Em Ampere. E colocar Ampere novamente na frente. E o jogo segue. Um a um no placar. Saída de bola para a Realeza. É o abafa de Ampere. Ampere vem ali marcando. Roubou a bola. Sobrou para o Darley. Colocou na frente. Gol. Gol. É de Ampere. É o segundo de Ampere com ele. Darley com a 14 nas costas. Numa pressão ali de Ampere na saída de bola de Realeza. Roubaram o pirulito do atleta de Realeza. E Ampere deixou nos pés daquele que sabe. E ele deu dois passos à frente. Calibrou a espingarda. E deu o tiro. Dumbo foi nela. Mas só para sair na foto. E guardou. Dois para Ampere. Um para a Realeza. É o Ampere na saída de bola. Olha só o Darley. Colocou ali para o Everton que guardou. Gol. De Ampere. Ele com a camisa de número 5 nas costas. Everton. Num passe maestral do camisa número 14, Darley. Deixou o Everton cara a cara com Dumbo. Everton não quis saber de brincadeira e guardou. Está lá. Três para Ampere. Um para a Realeza. É claro. Nós vamos agora aqui falar com o nosso amigo Juan Maik. Como é que é um bom para nós. Como que você viu a lei de com os olhos e claro essa partida desses amigos. Uma coisa que destacar com a nossa parceria que a gente tem. É um bom para a Realeza. E o bom para a Realeza. O que vai ser importante vai render o grupo positivo. Tanto para nós quanto para vocês. O que vai ser importante. O jogo aqui em Ampere. Segue bastante. A equipe de Realeza está ficando um pouco na marcação. A equipe de Ampere está jogando mais fechada. Tanto na defesa quanto no ataque. Está levando a melhor. Fazendo 3 a 1 sobre a equipe de Realeza. Que está sofrendo um pouquinho o técnico. Está mostrando um descontentamento muito grande com a equipe até agora. Antes mesmo do terceiro gol de Ampere ele já ia se mostrando bastante insatisfeito com o resultado que a equipe tinha mostrando em campo. Quando a equipe de Ampere marcou o terceiro gol ele definitivamente, literalmente, pirou ali. Ele chamou o pessoal. Para conversar ele está metendo uma bronca agora no intervalo. Metendo uma bronca com o pessoal ali. Mas isso que o bom se não te declarar. Ele não está ali xingando ninguém. Ele está orientando a equipe para que possa fechar um pouco mais a marcação. Para que a equipe de Ampere não invada tanto o campo de ataque. A marcação, a defesa, aliás. A equipe de Realeza também está declando um pouquinho. Ele está deixando muito espaço na frente para o gol. Está deixando o goleiro quase sozinho. Apesar de ser um ótimo goleiro. Um ótimo atleta. Ele não está dando conta sozinho. Até porque a equipe de Ampere também tem uma qualidade muito grande. E está se mostrando um pouco melhor nesse jogo. O Farracão também vai ser um pouco prejudicado com os resultados. Tendo em vista que a equipe de Ampere é muito boa. O Farracão não vem se destacando muito nessa competição. Está sofrendo um pouco. Durante toda a competição. Os últimos resultados da nossa equipe lá do nosso município não foram muito bons. Vamos ver agora como é que vai ser o confronto com Ampere. A equipe que até agora durante todos os jogos da competição se saiu muito bem. Tanto é que ele até o momento vai se participando para as oitavas de final. Vamos esperar agora para ver como é que vai terminar esse jogo. E como é que vai ser a disputa entre Ampere e o Farracão se Ampere mantém os jogos da competição? Na verdade o Maikel e o Ampere, apesar de estar bem na competição, eles tropeçaram o seu primeiro jogo. Eles tropeçaram contra Realiza. Eles perdemos Realiza com o placar de 4x2. Agora eles estão recebendo Realiza novamente em casa e estão devolvendo, digamos assim, o placar. Por enquanto está 3x1, né? Então estão devolvendo. Então daí depois eles também jogaram contra o Barracão aqui, receberam o Barracão e golearam o Barracão no placar de 6x0. Então eles têm 3 pontos na competição. Realiza já está classificado mesmo, perdendo tudo. Eles estão classificados. E o Ampere ganhando hoje vai para o Barracão classificar e se porventura ganhar de Barracão lá, o Barracão diz adeus. E se o Barracão venceu o Ampere lá, ele se classifica como o segundo melhor terceiro na mídice geral. E agora o que você tem a dizer sobre esse segundo tempo, que vai começar daqui a alguns distantes, vai começar esse segundo tempo. Você acredita ainda que Realiza tem força para buscar o empate? Ou você acha que já foi sancionado e o Ampere vai ser vencedor do segundo tempo? Bom, é um pouco cedo ainda, né? Para a gente dizer qualquer coisa, para o campo, para o resultado. Até porque são duas equipas muito boas. Realiza está luvindo um pouco maior nesse primeiro tempo. Até porque tem essa questão de estar parado de casa, né? Estar atrapalhado no passado. Isso é um fator que não diz muita coisa, mas não diz muita coisa na verdade para quem assiste, né? Mas para a equipe que está em campo, que está vendo a maioria da torcida contra, é um fator que pesa um pouco, né? Está sofrendo um pouquinho aqui, levando três a um, né? Conseguiu marcar um, está levando três. O segundo tempo vai começar agora, as equipes já estão posicionadas na quadra, né? Vamos esperar agora ver se as equipes vão ganhar. Realiza bem condições, acredito que o momento tem condições de empatar e até reverter, desde que ajude aquelas situações que já falaram, né? Que estão deixando a limpeza um pouco mais puxa e ficando uma curta. A gente já está promovendo para o segundo tempo a competição aqui ao pé, e vão para o nosso estado, que é o primeiro ano que está fazendo. Vamos, Dino! 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 É o Ampere que tem ali com ele O Derley Bateu, esticou, soltou, puxou Olha só na trave Vem agora ainda a realeza no contra-ataque Vem por ali Vão roubar agora o pirulito dele Vem, pedala, estica, rola lá para o seu companheiro Vai fazer, não Pra fora Pra fora ali o chute Da equipe de Ampere Na pessoa do Thiago Maggi É o realeza que vem descendo Vinha porque roubaram o pirulito dele Quem roubou foi o Derley, olha só o Derley vai fazer Tocou pro Thiago, Thiago bateu e bateu Em cima do goleirão Dumbo Escanteio para a equipe de Ampere Se salva de mais um gol O realeza Aqui em Ampere no Paraná É o Ampere que vem descendo Não quer saber de brincadeira, quer ampliar o placar Por ali, olha só, solta, estica, puxa, rola Agora sobrou, vai bater Bateu em cima do goleirão Dumbo Melhor dizendo, o goleirão Dumbo Bem posicionado, ótima defesa Escanteio para a equipe de Ampere Ampere Recebe o Deni O Deni volta para o seu companheiro Olha só que colocada de bola No pivô para o Thiago Maggi Thiago Maggi escorou Chegou batendo o Derley A bola ganhou altura Para fora Everton Derley Thiago Maggi Sisco pedalou Vai bater Gol Goleirão De Ampere Ele, novamente ele O Thiago Maggi Com a camisa de número 20 Nas costas Recebeu do Derley Olhou o seu marcador Saracoteou Sisco Pedalou Não sei qual adjetivo O importa É que ele trouxe para a perna direita Calibrou a espingarda Disparou o tiro E guardou Cinco agora para a Ampere Um para a Realeza Lateral para a Realeza Já cobrado É o Fabrício que recebeu Fabrício trouxe para a perna direita Defesaça do goleiro Bittencourt Escanteio para a equipe de Realeza Que tenta pressionar Para marcar mais um gol aqui Quem sabe Buscar até mesmo um empate Mas está difícil O jogo segue Com o Ampere Ganhando o jogo Pelo placar De 4 4 a 1 Quando eu falei antes 5 a 1 Na verdade 4 a 1 O placar aqui No ginásio rondinha Ampere Pela Copa Sudoeste A isso parta o Paraná O Thiago Maggi recebeu Ele pode guardar dali Olha Poxa Bateu Na trave Na trave O tiraço Do Thiago Maggi Na volta pegou No atleta De Realeza Lateral bola Foi cobrado Já para o Thiago Que já voltou Mais um lateral novamente O Realeza Vem buscando Uma reação Olha Roubar o pirulito dele Contra-ataque Thiago Maggi Que bolaça Que ele deu lá Para o 14 O Derley Que guardou Gol E que golaço Da equipe De Ampere Numa jogada Errada Da equipe De Realeza O Thiago Maggi Rouba a bola Por ali Melhor dizendo O Derley Rouba a bola Aciona o Thiago Maggi Ele não foi egoísta Deu aquele passe Maestral Para o Derley Que chegou Pegou num sem pulo Num voleio E marcou O quinto tento Da equipe De Ampere Agora Ampere 5 Realeza 1 Fora os ameaços É o Ampere Que sai jogando Por ali Olha que passe Bonito Mas não deu certo A sua jogada Recupera o Realeza É o contra-ataque Vai bater Pode bater Bateu Para fora É o Ampere Que vem descendo Na sua triangulação 1 2 Ali 2 1 Olha na cara Do goleiro Dumbo O goleiro Dumbo Saiu bem Abafando ali O atleta O Thiago Não conseguiu Fazer o gol O que seria o sexto É o Ampere Que vem descendo Por ali É um solta Estica 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 Vem ali agora O Jonatas Roubou ela O contra-ataque Do Realeza Vai fazer Defesaça Do goleiro Bittencourt Bittencourt Salva mais uma vez A equipe de Ampere O que seria O segundo tento Da equipe de Realeza E o jogo segue 5 para Ampere 1 para Realeza É o Realeza Que está vindo com a bafa Ali com o Jonatas Deixou para o seu companheiro Fabrício Que bateu Bateu diretamente No goleirão Bittencourt Que fez uma defesaça Defesaça Do goleiro Bittencourt No chute Do camisa De número 3 Da equipe De Ampere Ou melhor dizendo Da equipe de Realeza E o placar Segue Naquele mesmo Que você já sabe 5 para Ampere 1 para Realeza É o Ampere Que vem descendo Vinha Resolveu cadenciar O jogo Puxou para trás Quando o árbitro Apita O fim da partida Ampere 5 Realeza 1 E o melhor índice Já está Entre Planalto Também Capanema E Nova Plata Do Ipaçu Entre essas 3 equipes Saiu um primeiro Melhor terceiro Já é certo O segundo Melhor terceiro Entre Barracão E entre os outros grupos Que vai aí Até o Chico Mas aqui ó Avisa pra nós Essa partida Até esse exato momento Também para nós Se despedir aí Dos nossos internados O jogo encerrou Como já era Prever aí A partida Essa etapa Segunda Quando a equipe De Realeza Falou de atacar Cansou mesmo Acabou levando Mais um Encerrou o placar Em 5x1 Para Ampere Ampere Em jogo Muito bem Começou muito bem O jogo Desenvolveu A sua estratégia Em quadro Acabou Marcando Aqueles gols No início do jogo Ali Aqueceu no fogo A Realeza A Realeza Por um momento Acabou Mantendo o empate 1x1 Mas o placar Foi aumentando Aqui de Ampere Foi desenvolvendo melhor A sua A sua jogada A equipe Jogou um pouco Mais fechada Durante toda a partida Fechou o ataque Fechou a defesa Foi para cima E acabou Levando a melhor Sobre Realeza 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 jogou bem Não foi um jogo feio Podemos dizer que Realeza Jogou muito bem Mas acabou tendo Algumas pequenas falhas Que acabaram Com esse resultado Não tão animador Assim Aliás Nada animador Se sentar É um resultado Bastante Complicado Realeza Vai saindo Agora A gente pediu Ampere Já está classificado Mesmo que perca O Barracão Segue na classificação Mas vamos torcer Agora Para que a nossa equipe Falando agora Com o Barraconista Para que a nossa equipe Consiga se destacar um pouco mais Que esse jogo Conseguir ter um bom resultado Sobre-se E o registro de Ampere Não perdendo Não vai ser prejudicada Então vamos torcer Para que o Barracão Tenha um bom resultado Faça bonito no jogo E possa Orgulhar A nossa equipe Para que o Barracão Está certo Está certo Então o próximo jogo Do Portal Agora Notícias Barracão E Ampere Lá no ginásio Bragamate Na cidade de Barracão Fechando então A fase de grupos Muito obrigado Pela sua companhia Bom Estamos aqui com O Valdomiro Ele que é técnico Da equipe De Realeza Realeza Veio para cá Classificado Não precisava De muita Muita coisa A não ser Honrar A camisa mesmo Mas talvez Não seja o placar Que o senhor Quisesse levar para casa O placar de 5x1 Aqui em Ampere Fala para nós Do jogo E também Aí desse placar Que pode até mesmo Projudicar a Realeza Em decidir Quem sabe Uma eventual Classificação em casa Na próxima fase Exatamente Nosso time Entrou Meio apagado No jogo Tomamos o primeiro No rematório Empatamos o jogo Acabamos O primeiro tempo Pedir um tempo Nós vamos tomar Os gols Daí Fizemos tudo o contrário Pedimos o tempo Trabalhar a bola Para acabar O primeiro tempo Tomou dois Mas como você falou Nosso time Está classificado Agora vamos treinar Temos 15 dias Para treinar Voltar Na realidade Nosso time É novo ainda Não esperar Muita coisa Porque nosso time É novinho Porque daqui Uns dois Três anos Pode ser que Alguns títulos Vem com a Realeza E agora Com esse placar Pode ser que Realeza Não fique tão bem Classificado Assim E se for avançando Na competição Pode até mesmo Não decidir Em casa Tem alguma influência Ou não Profissão Tem sim Tem lógico Em casa Nós somos mais fortes Nosso time Ajuda muito A H4 Treina diretamente Não precisa viajar Às vezes Pegam uma equipe Mais longa Tem que viajar Porque as pessoas Jogam de viagem Todo mundo trabalha Então vamos esperar O resultado de Barracão É Ampere É Ampere É Ampere É Ampere Teria mais alguma coisa A acrescentar Tem Agradecer ao Toco Ele recebeu nós Muito bem O pessoal Da Ampere O time deles Muito fortíssimo Jogaram certinho Ninguém fez o ideal Um jogão Quero só De manobra As pés Obrigado Nós estamos aqui Com o Toco Ele que é secretário De esportes Ampere E também Acompanhante Acompanha o time De Ampere Nas suas classificações Toco Ampere fez o dever De casa Sai daqui Classificado Para enfrentar Barracão Independente do resultado Não interfere Na classificação De Ampere Se levando em consideração Que tem um bom saldo De gol E Barracão Se fosse querer Complicar Ampere Teria que fazer Pelo mínimo uns 15 E eu acredito Apesar de ser barraconense Sei das limitações Do time de Barracão E não tem como Eles golear vocês lá Agora O que Ampere Quer dentro do grupo Chega lá E ganhar de Barracão E se consolidar Primeiro do grupo Como a segunda Melhor campanha geral Para poder decidir Algumas fases em casa Na verdade é assim Esse é o diferencial Da competição Ano passado Nós não se classiquemos Em primeiro lugar No grupo E nós tivemos que jogar Grande final contra a Palmas Lá na casa deles Mesmo que nós perdemos O primeiro jogo Da grande final Ano passado Em casa Perdemos o título Em casa E fomos jogar lá Em Palmas É um pouquinho mais difícil Mas na verdade é assim As cidades estão mudando As equipes estão mudando Nós fomos em realeza Fomos muito bem recebidos Realeza veio aqui Nós tratamos eles muito bem A equipe do Bisucci Veio aqui também Nós tratemos eles bem Também Como você viu o jogo de hoje No jogo desse de hoje Nós contra a realeza Deu o máximo Três faltas no jogo Nós fizemos duas faltas E a realeza fez uma falta Isso é uma coisa inédita No futsal Você viu que é um jogo competitivo A equipe de realeza Bem postada Nós fizemos cinco a um neles Podia ter feito Bem mais elevado Para a cara Então assim Estamos bem ciente Que a nossa chave Como o pessoal fala No futebol No futsal É o grupo da morte Nós pegamos três belíssimas equipes Tanto o trabalho bem feito Pelo professor Bisucci Em Barracão Tanto o trabalho Do professor Valdomir Daqui E também o professor Dalto Da nossa cidade aqui Estamos felizes Que a equipe fez um belo resultado Vamos para Barracão Quinta da semana que vem E vamos lá Em busca da grande vitória Igual o que você falou Se vencer Sai com um percentual legal Para você dar uma próxima fase E pegar e conseguir Se jogar o último em casa Então acho que o diferencial é esse Vocês têm alguma Enquanto técnico Você vê alguma vantagem De jogar lá em Barracão Tendo em vista que lá A quadra é diferente Uma quadra um pouco menor Tem alguma vantagem para vocês Ou alguma desvantagem Com relação a essa questão Estrutura física Do ginásio Bregamata Na verdade é assim Nós estamos sempre aptos De treinar em quadra maior Com certeza Realiza tanto para a equipe de vocês Tanto para a equipe nossa Quem treina em uma quadra maior Vai se prevalecer um pouco mais Certo? Pode ver o Barracão Veio aqui E para eles jogar em uma quadra maior Ficar um pouquinho mais difícil para eles Realiza também Foi jogar em realiza Também ficou um pouquinho difícil Se eles tiverem uma quadra Dessa grandeza Grande como a nossa aqui Lá para o professor Bizucci treinar Pode ter certeza Que ele vai ter resultado elevado sim E o trabalho dele Tanto o trabalho do Baldo Meio E o nosso aqui Não é curto o tempo Mas é longo o tempo Esse resultado Essa pesada que está tendo aqui Você pode ver o Darley O Darley é cria nosso O Thiaguinho também é da nossa casa Então é assim Toda a decisão O jogador é nosso Está certo e joga na bronze É dois fedeados E se ele não fosse fedeados Ele é do município Então é assim Vamos lá bem postado Porque a gente sabe Que talvez a quadra seja um pouquinho Mais reduzida Que a nossa Mas é tranquilo Não tem um segredo Porque assim E você falou assim antes também Que a questão de jogar A segunda partida Em casa É muito relativo Porque a gente O ano passado no futebol Que a mesma clientela Que é só esse jogador Nós queremos campeão Sempre jogando a última partida Fora de casa Então é assim Vamos lá respeitar a equipe dele sim Vamos respeitar a equipe de vocês E com certeza Vamos tentar Em busca de mais uma grande vitória Então vantagem Com essa relação de quadra Não vai ter Mas vai ter uma facilidade Um pouquinho maior Na verdade Tem que entender uma coisa Toda bola Nós jogamos em Salgado Filho Que é ano passado Que é uma quadra menor Que a nossa Então entenda assim É quadra menor Sempre a bola vai estar perto Toda bola é situação de gol Pode ver Tu abriu aqui Nós postamos aqui Um, dois, um Se você jogar Dessa forma lá Vai ter que jogar bem fechadinho mesmo E jogar talvez por uma bola Ou duas bolas Entendeu? Não é a mesma coisa A nossa equipe do Ampere Futsal Joga aqui Nós vamos jogar com uma equipe Tipo Foz Fechadinho Jogando por uma bola E essa bola Sempre vem aqui E faz o gol E pode eliminar Nossa equipe Da grande confissão Certo Obrigado